Já acho que não se deve investir um cêntimo em transformação digital sem se saber o que é que se está a tentar melhorar. E acima de tudo, sem se fazer um esforço muito grande para não se levar para o digital os processos que hoje funcionam no não digital. O que é que eu quero dizer com isto? Toda esta situação da pandemia, de repente, criou aqui, se quiseres, uma digitalização do trabalho, do trabalho entre colegas, da comunicação. E aquilo que nós temos estado a ver, tanto das organizações como até dos próprios fornecedores, é uma digitalização das formas analógicas de trabalho. Ou seja, tu não estás, tu, as organizações, os próprios fornecedores, não estão a olhar para a tecnologia, para o que a tecnologia nos permite, e a pensar como é que nós podemos usar a tecnologia para repensar os hábitos que estão completamente embranhados. Isto é uma oportunidade única, única. Esta pandemia, olha, do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista mesmo tecnológico e das organizações, é uma oportunidade única de repensar a forma como trabalhamos, como colaboramos, como comunicamos, como aprendemos. E isso não está feito. Tem estado tudo no modo de sobrevivência inicial, em que é o ai Jesus, agora temos todos que ir para casa, e entende-se, teve que ser, foi preciso resolver esse problema, tipo com um penso rápido, mas agora é uma oportunidade gigante de pensar, mas será que nós continuamos a precisar de reuniões umas atrás das outras, que antes eram físicas e agora são online? Será que nós não conseguimos virar as reuniões ao contrário e pensar noutras formas de colaborar e comunicar? Será que nós não conseguimos fazer reuniões de 5 minutos em vez de uma hora? Porque todo o trabalho, toda a conversa já aconteceu nos chats ou nas salas de trabalho de grupo, e eu acho que acima de tudo a transformação digital para mim é uma oportunidade de olhar para os processos de trabalho, todos, não é só com o exterior, é com o interior também, dentro das organizações. E como lá está com o espírito crítico bem aguçado, porquê é que nós fazemos isto? Para que é que nós fazemos isto? Porquê é que continuamos a fazer isto assim? Será que nós não conseguimos mudar? E depois é preciso outra coisa, que é, e eu não sei se isso encaixa na literacia digital, que é ter uma noção do que é que a tecnologia pode emprestar a todo o processo. E depois sim, digitalizar processos, mas usando a oportunidade, como, usando esse processo de digitalização, como uma oportunidade de repensar os processos, tirando partido o que a tecnologia tem para oferecer. E se calhar, olha, se calhar, para mim é isso, a transformação digital é isto, é a oportunidade de repensar processos, à luz do que a tecnologia tem para oferecer. E, obviamente, estamos a repensar os processos, pode tornar mais eficientes, para melhorar a satisfação dos colaboradores. Tu já viste no tempo completamente ridículo que uma pessoa trabalha dentro de uma organização a repetir o trabalho que já foi feito, simplesmente porque não tem ferramentas para saber que outra pessoa no outro escritório já fez exatamente a mesma coisa. Que satisfação é que essa pessoa pode ter? No momento imediato, e isto aconteceu-me até recentemente em contacto com uma organização, no momento imediato pensa-te, mas se eu deixo de fazer isso, o que é que eu passo a fazer? É óbvio que há este receio, mas eu digo, olha, pode fazer outras coisas que tiram partido daquilo que a torna especial. E enquanto nós não tivermos essa capacidade de tirar partido daquilo que torna as pessoas únicas, nós vamos continuar aqui a alimentar uma máquina onde as pessoas não se sentem satisfeitas, fazem trabalhos repetitivos porque acham que é isso que precisam de fazer para manter o seu trabalho, alimentar uma máquina super ineficiente, simplesmente porque ninguém tem a coragem ou o know-how ou o conhecimento necessário para questionar o que é que isto é feito e o que é que a tecnologia nos pode dar para melhorar a situação. Mais do que o paradigma de trabalho é o paradigma de como tu olhas as pessoas que trabalham na tua organização. As pessoas que trabalham na tua organização não são máquinas, trabalham todas das 9 às 5 e que só têm problemas pessoais antes das 9 e depois das 5. Isso não funciona. Há pessoas que são extremamente criativas às 2 da manhã e a partir do momento em que tu as abrigas a trabalhar das 9 às 5 estás a perder o que elas têm de melhor participação. Claro. E isso, essa ideia tem de mudar. E, olha, um dia, um dia fui fazer uma apresentação no sítio e foi, pronto, fui desbocada, como às vezes me acontece. Fizeram-me uma pergunta no final da apresentação, no final, lá no fundinho da sala, fizeram-me uma pergunta. Oh, Ana, então, mas acha bem que as organizações deixem os seus colaboradores aceder ao Facebook durante o horário de trabalho? E eu disse, olha, acho que por acaso acho bastante bem. Porque, na verdade, bem, às vezes a gente utiliza o Facebook até para se recorrer da nossa rede de amigos para resolver questões que precisa para fazer o nosso trabalho. Segundo, se não os deixar fazer isso durante o horário de trabalho, vai ver que de repente vai haver muita gente a ir à casa de banho e a passar muito tempo na casa de banho. Pergunte-se o que é que eles lá estão a fazer. É porque eles mesmo que desbloqueiam isso no seu desktop vão ter aquilo no seu telemóvel. Pergunte-se o que é que eles estão a fazer na casa de banho. Pronto. E disse-lhe mais, assim, no tudo, o que nós precisamos de fazer, nós organizações, é deixar de ter esta preocupação com o horário de trabalho e passar a ter uma preocupação com deliverables, com aquilo que as pessoas entregam. E o que é que isto significa? Significa que eu, enquanto gestor de uma equipa, tenho que conhecer as pessoas que estarão a trabalhar para mim e tenho que saber aquilo que cada uma delas é capaz de entregar. Eu não posso pedir a mesma coisa de todas, tal como eu, enquanto mãe, não peço a mesma coisa dos meus filhos, porque eles estão diferentes. Mas os chefes, os gestores de uma equipa, têm que ser capazes de perceber quem é que tem na equipa, o que é que cada um pode entregar e definir métricas, objetivos. Até ao final de semana tens que fazer, entregar X. Se a pessoa gosta de trabalhar às duas da manhã ou às sete da manhã, o que interessa é que a coisa seja entregue. Na data. E de acordo com os standards que são exigidos. É isso que interessa. Claro que depois no final da apresentação vieram dizer que a senhora era a diretora de recursos humanos da organização que me tinha convidado para falar. Mas pronto, tirando isso, está tudo bem. Pronto. Mas a questão aqui, e é isto já foi há algum tempo, eu encadei muito esta questão das redes sociais em horário de trabalho e não sei o quê. Acho que as coisas já evoluíram um bocadinho desde aí. Mas isto mantém-se muito, porque há muitas coisas que têm que ser feitas de forma síntica. Eu para estar, se eu trabalho bem das cinco às sete, das nove às cinco, e estou a contar com a minha equipa para me poder ajudar a resolver um problema, não posso de repente descobrir que afinal os outros gostam todos de trabalhar entre a meia-noite e as sete da manhã e que não há ninguém descuido, não é? Tem que haver aqui um mínimo de senso comum. Agora, dizer que a pessoa tem que trabalhar sempre das nove às cinco, quando nós todos sabemos que há dias maus, que nós não nos conseguimos concentrar, não estamos a acrescentar valores. E voltamos à questão da necessidade de nós, enquanto organizações, sermos capazes de transmitir a cada pessoa na nossa equipa o gosto e a satisfação de estar ali. E isto passa, pelo respeito, por confiarmos na pessoa e por lhe darmos momentos e contextos para tirarem e darem o melhor que têm para oferecer. Todas as pessoas gostam de poder mostrar e fazer aquilo em que são boas. E nem sempre é possível, há trabalhos de seca, nós todos sabemos isso. Mas se não houver estas outras oportunidades para contrabalançar e para poder fazer aquilo que realmente nos dá satisfação e que nos torna únicos, morreu a magia. Mas a partir do momento em que tu consegues criar esses contextos, tu tens pessoas que lá estão, mesmo que possam tirar férias ou tirar um dia de folga, se souberem que isso vai comprometer o trabalho da equipa, elas têm gosto e não o vão fazer. Vão estar lá e vão dar o litro e vão fazer o que podem para ajudar. E isso é muito importante, isto fomenta-se. Isto não é digitalização. A questão é que a digitalização está-te a criar aqui cenários onde tu efetivamente podes dar esta liberdade às pessoas para trabalhar noutras horas porque de repente um filho ficou doente e tiveram que ir buscar à escola ou porque naquele dia não se está a conseguir concentrar ou porque estão obras em casa e o que for. é respeitar esta individualidade das pessoas sabendo que a partir do momento em que tu dás vais receber em dúvida. E isto é garantido. Tens dois grupos muito distintos e simplificando. Tens o grupo de pessoas que já andam nisto há muito tempo e que está muito mais alerta para toda esta situação, para todos estes perigos. que quando recebe um e-mail antes de clicar no link vai ver quem é o sender do e-mail e vai ver qual é que é o nome do fecheiro e o que é que vai no fecheiro e a dimensão do fecheiro e essas coisas todas, não é? E que mesmo em termos de redes sociais faz uma análise muito cuidada dos benefícios de estar lá ciente do que é que está a abdicar em termos de privacidade. Por outro lado, tens um outro grupo de pessoas que está a acordar para tudo isto. E eu não sei se... Há um misto de deslumbramento e há também um misto de pessoas que acordaram este ano para tudo isto pelas razões óbvias, não é? Por toda a situação em que nos encontramos. E muitas foram empurradas para esta situação. E eu não sei se... E aqui se calhar estou a misturar um bocadinho duas situações. Uma é a parte das redes sociais onde tu utilizas do ponto de vista obviamente social para te manteres junto da tua família porque agora não os podes visitar ou para te manteres em contato com os teus amigos porque estás a tentar evitar o contato. Mas também há aqui todo um conjunto que são as ferramentas de trabalho. Que isso aí é que é um admirável ou maravilhoso mundo novo, não é? Para muita gente. um susto para muitos porque não estão habituados e há aquele impacto inicial de como é que eu vou fazer isto e como é que eu vou continuar a fazer o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo e acho que de forma gradual as pessoas têm começado a perceber que ok, foram empurradas para uma situação que não tiveram escolha portanto a resistência à mudança de alguma forma teve que ser ultrapassada pelas circunstâncias. E as pessoas de repente estão a perceber que afinal até é possível trabalhar. portanto há aqui há aqui um misto as pessoas estão a despertar para estas possibilidades do digital também para o trabalho mas eu acho que ainda há muitas pessoas que não estão a chegar à parte dos perigos do digital das redes sociais nem mesmo do e-mail tens muitas pessoas que ainda não estão alerta para a questão dos perigos do e-mail das chamadas telefónicas que recebes e que te pedem para ligar de volta quer dizer há mil e uma formas de enganar as pessoas porque é mesmo disso que se trata e eu acho que ainda não há essa ou não há essa sensibilidade não há esse awareness e aí voltamos à educação mais tarde mas eu acho que começa logo na escola coisas tão básicas já há dois ou três anos o meu filho chega-me a casa e diz tenho um trabalho de pesquisa para fazer na internet a professora disse nós podíamos consultar o que quisermos menos a wikipedia e eu perguntei-lhe então mas e porquê que não podes utilizar a wikipedia algo que a professora disse que respondeu aos miúdos porque não era de confiança pronto então o meu filho teve a fazer a pesquisa comigo e conseguimos pôr no trabalho que ele podia preparar um powerpoint conseguimos pôr no trabalho cinco fontes diferentes com informação de pesquisa em que indo a cada uma dessas fontes a fonte original era a wikipedia mas fizemos a contada à professora mas pronto quando tu tens um corpo docente nas escolas que ainda alimenta esta ideia de que a wikipedia não é verdadeira ou pode não ser verdadeira ao invés de ajudar os miúdos a pensar ok se detectarem uma coisa que não seja verdadeira então vão lá editem e corrigem ou dizer que utilizem o que quiserem mas o importante é que validem com outra fonte para garantir que está verdadeiro ou acima de tudo que utilizem o vosso poder crítico e a vossa consciência para tentar perceber se o que estão a ler é verdadeiro ou não quer dizer isso mais importante do que saber fazer uma pesquisa ou melhor isso é fazer uma pesquisa eu não acho que o trabalho na altura era sobre as abelhas ou qualquer coisa eu estou muito mais importada que o meu filho saiba ler fontes e descobrir fontes e criticar fontes e criticar o que lê e analisar tudo aquilo do que ele saiba o que quer que seja sobre as abelhas ou sobre outro tema qualquer não se trata do tema não é? e isto ainda é muito complicado porque eu pedir ao meu filho para ir fazer um trabalho de investigação estás bem a ver a cara dele não é? tipo é maluca portanto é muito difícil para nós pais encorajarmos e por muito mais alerta e sensibilizados que nós estejamos é muito difícil nós criarmos contextos em casa para que eles vão adquirindo estas competências quem tem o lugar privilegiado para criar estes contextos estas situações são as escolas só quando tens as escolas a vir com determinadas regras que até enquanto pais te bloqueiam esse tipo de sei lá de ações pedagógicas chama-lhe o que quiseres é complicado não é? quer dizer é muito complicado depois um pai diz ao filho não mas o Wikipédia pode ser de confiança e se não for de confiança tu podes ir lá e mudar e se calhar é mais de confiança do que qualquer site que tu vais ver que se calhar é datado a 2001 quer dizer já mudou o mundo já mudou não é? e é muito complicado não é? porque o pai e a mãe são o pai e a mãe não é? o professor é que sabe normalmente mas pronto e é pena perderem certas oportunidades mas é justamente por causa disso e as fake news são um ótimo exemplo é exatamente por causa desse tipo de contextos que é estupidamente importante que as escolas passem este tipo de conceitos e de hábitos aos miúdos eles têm que ser capazes de olhar para uma informação independentemente da fonte e olhar para ela e pensar será que isto é verdade ou não e se não for verdade como é que eu posso ir validar e que pistas é que eu posso procurar ou devo procurar para ver se uma coisa é verdade ou não é verdade isto é fundamental e é cada vez mais fundamental justamente pelo que estavas a dizer as fake news o facto de qualquer pessoa poder ir dizer online o que quiser e que com um bocado de sorte aquilo é pegado por alguém e de repente bastante coisa é considerada verdade isto não pode acontecer e nós temos que ser capazes nós próprios de ter esse espírito crítico e vemos muitos adultos e muitas pessoas que atendam isto há muito tempo a cair ainda neste tipo de situações mas as crianças não há desculpa para não se estarem a preparar as crianças desde o momento em que entram para uma escola primária e que são convidados a ir fazer pesquisas na internet é imperdoável mesmo mas bom é assim eu passo-me cada vez que este ano fui poupada por causa da situação do distanciamento fui poupada às reuniões de início do ano da escola primária do meu filho mas todos os outros anos com o mais novo e também com o mais velho eu tinha que me agarrar à cadeira quando a professora tiquei a apresentar o programa currícula eu ainda tive a discussão no primeiro e no segundo ano e depois desisti porque há aqui várias coisas uma é é fundamental que eles aprendam a trabalhar com essas ferramentas mas eu não consigo perceber que se aprenda a trabalhar essas ferramentas fora do contexto em que elas fazem sentido ou seja para mim sentar os miúdos numa sala a aprender a utilizar o powerpoint e a dizer agora que isto passou se eu vi isto agora por causa do ensino à distância não é? no ano passado no ano tive passado no final do ano vi a aula em que vi a professora a ensinar os miúdos olha agora vais pôr as estrelinhas em movimento em rotação e agora vais pôr um heading que vai ter várias cores e que vai estar em formato redondo ou preencher um círculo e eu ouvir aquilo e depois no fim chegar ao meu filho e dizer assim olha filho percebeste o que a professora disse? então agora esquece tudo filho é que a tua mãe nunca te vai perdoar se algum dia preparares uma apresentação para onde quer que seja onde ponhas estrelinhas a rodar para dizer genuíno disse-lhe isto mesmo porque é assim isso não lhe interessa ele devia estar a preparar uma apresentação sobre o trabalho de investigação de pesquisa que a outra professora tinha pedido para fazer sobre os castelos e isso faz sentido esta eu não consigo entender porque é que dentro de uma escola e estamos a falar de uma escola primária portanto há dois ou três professores porque é que eles não se alinham para que tudo faça sentido porque os miúdos não têm aquilo a compartimentar não é assim que funciona e portanto isto faz muita confusão esta dissociação da aprendizagem das ferramentas do contexto onde elas são necessárias e da realidade outra coisa que é e voltando à questão das aulas do TIC e isto é genuíno passa-se com com os meus dois já se passou com os meus dois filhos os miúdos têm testes de TIC os testes de TIC são uma folha impressa com a toolbar do Word ok em que eles têm que pôr legendas dos ícones pronto e bold não serve é negrito meu filho não teve 100% num teste porque escreveu bold e não escreveu negrito ok portanto eu ainda tenho que pôr as ferramentas em português nos computadores dos meus filhos que é para eles não se baralharem com a nomenclatura pronto entanto isso é outra finalmente porquê Word porquê PowerPoint porquê Excel quando há ferramentas open source equivalentes ok e é muito por isso que eu acho que eu não sou obviamente não sou estudiosa nestas coisas não sei quais são as competências que deviam estar a ser passadas na escola agora certamente a capacidade crítica de olhar para a informação como estávamos a falar ou ouvir o que é que os professores estão a dizer e perguntar não é dizer estás errado mas é porque é que dizes isso é que a partir do momento em que tu logo na própria escola no próprio sistema de ensino fomentas esta ideia de que há respostas certas e respostas erradas e que muitas vezes as respostas erradas são erradas simplesmente porque não coincidem com aquelas que o professor estava a querer ouvir tu estás a contribuir para esta polarização do discurso que toda a gente critica e que é o grande que está na base de muitos dos problemas sociais que nós temos hoje no mundo inteiro pronto começas por aí a parte da análise crítica do ser capaz de questionar e perguntar para mim é fundamental e isto não se ensina permite-se fomenta-se permitindo que isto seja possível não é o professor não vai ensinar o miúdo a ser crítico o professor vai a não matar entre aspas o miúdo quando o miúdo é crítico e eles absorvem isso tudo pronto a outra coisa que eu acho super importante e voltando se quiseres um bocadinho à questão das TIC eu acho que eu continuo a achar que eu acho importante os miúdos aprenderem a utilizar estas ferramentas são ferramentas de produtividade não concordo que sejam necessariamente as da Microsoft acho que devia se devia ensinar em ferramentas de open source mas acho que é importante eles saberem utilizar este tipo de ferramentas mas eu acho que chama-lhe TIC chama-lhe o que quiser eu acho que era importante os miúdos começarem a aprender o básico da programação os conceitos básicos da programação saber o que para ir de A a B tens que dar cinco passos se o teu passo tiver um metro e se tiveres a uma distância de cinco metros e que se podes dizer isso das cinco passos passo mais passo mais passo mais passo mais passo ou cinco vezes um passo pronto este tipo de conceitos são super básicos mas não são assim tão básicos eles parecem básicos mas não são básicos e começam a criar na tua forma de pensar uma estrutura muito diferente e eu não acho que o futuro da amanhã seja que toda a gente vá ser programador e que vá precisar de saber fazer código não é de todo isso eu acho é que este tipo de forma de pensar desenvolve-te o teu pensamento crítico desenvolve-te o teu raciocínio a tua capacidade de pensar fora da caixa e coisas tão básicas como seres mais eficiente naquilo que tu fazes quanto mais não seja não é para aumentar o ritmo da loucura dos nossos dia a dia mas antes para tu poderes ter mais tempo para ti próprio se tu conseguiste ser mais eficiente no que fazes tu consegues ter mais tempo para ti próprio portanto eu acho que era era muito importante passar alguns destes destes conceitos destes destes princípios e chama-lhe ti que chama-lhe o que tu quiseres mas eu acho que era importante isto passar na escola e neste momento isto não está disponível na maior parte das escolas quando está disponível normalmente são como disciplinas extra que nem todos os pais têm possibilidade e pronto e é uma pena acho que é uma oportunidade perdida mesmo eu já faço utilização olha tenho um portal que foi lançado em 2001 sobre gestão de conhecimento na altura lancei-o porque não havia nada em língua portuguesa sobre o tema e foi um misto entre querer praticar aquilo que defendo ou seja dentro da gestão de conhecimento um dos princípios básicos é partilhares aquilo que vais descobrindo partilhares o conhecimento que vais gerando a informação que descobres portanto eu queria muito fazer isso mesmo se é isso que eu defendo acho que o devo fazer mas também de um ponto de vista muito iguísta eu queria tentar perceber onde é que estava a comunidade portuguesa a trabalhar estes temas pronto foi um portal que surgiu neste momento ainda continua a ser dos poucos ou focados nisto a questão é às vezes eu sou muito crítica em relação ao trabalho dos outros mas especialmente em relação ao meu trabalho e pergunto-me sempre com cada coisa que eu faço o que é que eu estou a acrescentar eu não quero fazer eu não faço coisas só por fazer não vou fazer para competir diretamente com outras pessoas eu vou fazer se achar que tenho alguma coisa diferente para dar e faço imenso trabalho até do ponto de vista pró-bónico faço muito trabalho mas sempre a perguntar o que é que eu posso fazer diferente porque estar a criar conteúdo a lançar conteúdo só por lançar conteúdo é ridículo quer dizer a internet hoje em dia é um mar de como tu estavas a dizer de peritos de cabeças de pensadores de pessoas e tu às tantas começas pronto e eu tenho uma rede bastante forte até internacional e dentro destas áreas onde eu trabalho gestão de conhecimento as plataformas sociais e tudo isso é muito o resultado que estavas a dizer haver muito conteúdo disponível ser cada vez mais difícil conseguires perceber de onde é que aquele conteúdo vem a falta de lá está do da capacidade crítica não é? se tu tens uma pessoa que já vendeu não sei quantos livros que te faz não sei quantos podcasts tu não vais questionar se a pessoa fez aquilo com base no conhecimento que andou a tirar a outros não é? não é a primeira coisa que tu ocorre fazer e as redes sociais e a internet realmente ajudam-te a construir este tipo de personas muitas vezes em detrimento das outras pessoas que até estão tão ocupadas a fazer coisas que não têm tempo para dizer o que é que andam a fazer pronto portanto há este perigo sem dúvida depois há outra coisa que tu estavas a dizer que é este este vício e os que é que é super importante e depois tem outro impacto muito grande impacto muito grande na parte da educação voltamos à educação mas também à parte do trabalho que é estamos a ter uma geração de pessoas que estão habituadas a estes joguinhos eletrónicos e vou mais longe nem sequer é só aos jogos do digital é a todos os joguinhos eletrónicos que estão à venda para crianças a partir dos seis meses ou o que for em que tu sabes carregas um botão e tens um som e tu sabes se o som não aparecer é porque há alguma coisa errada fizeste alguma coisa errada alguma coisa errada pronto tens um feedback imediato e eles amituam-se a este feedback imediato e isto significa que coisas tão simples quando tu fazeres um teste hoje e a professora demorar uma semana a corrigir ou estás a trabalhar numa empresa e entregares um projeto hoje e o teu o teu manager demorar uma semana a dar feedback isto é um stress isto é e talótico é não haver este este impulso imediato este feedback imediato que tem consequências gravíssimas na forma como os miúdos aprendem na forma como podem ser mobilizados e estimulados mas também na forma como as empresas eu não sei se as empresas nesse aspecto em concreto eu não sei se são as empresas que têm de se adaptar porque as coisas são como são uma pessoa que acaba de fazer um trabalho não pode estar à espera de ter um retorno imediato tem de ser capaz de perceber que as pessoas para quem aquilo vai ser preciso não estão disponíveis para dar feedback naquele momento isto é muito complicado eu tenho visto exemplos muito concretos disto a acontecer em situações do dia-a-dia das empresas para mim a parte da literacia digital começa logo com uma com um pressuposto que é mais do que lá está a saber usar as ferramentas é ter a cultura certa para se poder trabalhar com o digital fala-se muito de transformação digital e no entanto eu fiz um motivo tive a participar numa tive a fazer uma pesquisa internacional um questionário internacional relacionado com a utilização das plataformas sociais dentro das organizações e como é que é possível a quantidade de empresas que diz estar a apostar na digital transformation na transformação digital e depois tens uma porcentagem mínima de líderes dentro das organizações que estão a utilizar sequer as plataformas internas digitais em que continuam a dizer que o e-mail é que é porque o e-mail é com o e-mail que eles se entendem quer dizer é muito complicado e isto não tem a ver com eles não saberem utilizar as ferramentas porque isso é um básico isso ensina-se não é por aí a questão é utilizar o digital tem uma série de pressupostos nomeadamente o pressuposto da transparência o aceitares que ficas mais exposto mas que ao ficares mais exposto também fica mais exposto a tua capacidade o teu conhecimento a tua a tua o teu reach o teu alcance também aumenta e da mesma forma como tu dás a conhecer tu também ficas a conhecer os outros o que significa que ficas muito melhor equipado ou equipada estou a ser um bocado sexista aqui para poderes usar as tuas equipas isto agora pensando num contexto interno dentro das organizações para poderes utilizar as tuas equipas da melhor forma saberes quem é que sabe o quê quem é que está melhor preparado para alguma coisa quem é que já fez o quê porque tu te lembras que eles disseram este mindset é muito diferente e não existe ainda tens muito uma cultura e por isso é que o e-mail é fantástico porque tu mandas um e-mail para uma pessoa e depois copias 20 e basicamente alimentas esta cultura de cover your ass porque se ninguém te responder tu assumes que quer dizer se ninguém me responder é porque está tudo de acordo e depois tu podes dizer tipo share the blame não é? e há muito este esta maneira de pensar pronto isto é uma é uma coisa depois tens aquela aquela perspectiva do digital transformation é transformar a forma como tu comunicas com os teus clientes com o teu mercado no digital esquecendo que tu não podes estar a digitalizar estes contactos com os clientes e com o mercado cá para fora porque é um fazer sem tratar do interno porquê? porque tu ao digitalizar a relação que tens com o mercado externo com o exterior estás a acelerar tudo fica mais rápido num contexto digital aquilo que estávamos a falar anteriormente de teres um determinado conteúdo que é posto cá fora e a venda da banha da cobra já existe há muito tempo a questão é que agora é tudo vendido muito mais rápido as perguntas são mais rápidas os clientes e voltando também à questão do imediato os clientes não estão dispostos a esperar uma semana por uma resposta querem a resposta no dia seguinte pronto tudo isto acelera ora se tu estás a acelerar o teu contexto o teu o teu contato com o exterior tu tens que ser capaz de internamente estar muito bem aliado porque senão o caio estará no chão é que não tens hipótese e as pessoas não veem isso há uma aposta enorme na digitalização do contato com o exterior e vê-se uma uma completa ignorância do impacto que isso tem com o interior e vejo muito pouco investimento sério na digitalização dos canais de comunicação e de colaboração interiores deixa eu partilhar contigo uma isto aqui não é tanto a digitalização mas eu acho que dá para perceber bem o link que eu estou a fazer que há uns sei lá sete ou oito anos fui contactada por uma empresa que queria candidatar-se um investimento para a internacionalização da empresa queriam entrar no Brasil e então vieram ter comigo e disseram olha Ana nós ao criarmos uma sede um escritório no Brasil vamos precisar de equipar criar uma equipa lá que tenha as mesmas competências ou que seja capaz de implementar lá as competências que nos distinguem cá pronto portanto nós queremos muito criar aqui uma estratégia e uma plataforma para que o conhecimento da equipa em Portugal chegue também a equipa que nós vamos criar no Brasil então eu fiz-lhes uma proposta que entrou dentro do pacote que eles enviaram para a candidatura posso dizer que na altura a parte do meu trabalho era 5% do bolo que eles pediram o bolo que eles se candidataram incluía participação em feiras a preparação de cartazes folhetos para dar nas feiras canetas roll-ups vídeos para a internet criação de um site ou de adaptação de um site para o português do Brasil tudo o que eles pediram foi concedido menos a minha parte a parte da gestão de conhecimento de permitir que o conhecimento da equipa em Portugal pudesse estar disponível no Brasil foi considerado fora do processo ou do enquadramento de um projeto de internacionalização isto obviamente não foi da empresa a empresa teve essa visão neste caso em particular foi do board da equipa que fez a avaliação das candidaturas e isto pega no que estavas a falar do Estado e do que é que se pode fazer a partir do momento em que o Estado acha que partilhar conhecimento e garantir uma transmissão de conhecimento e de competências não é importante para a internacionalização ou para mesmo que não seja internacionalização para aumentar o mercado não vais a lado nenhum quando não há esta noção não vais a lado nenhum nunca me vejo como uma futurista a minha sensação eu não me vejo eu acho acima de tudo eu sou uma pessoa otimista mas realista ao mesmo tempo ainda assim eu acho que nos próximos anos nós vamos ver as coisas a piorar as fake news vão ser cada vez mais vai haver impactos chatos por causa das fake news e isso preocupa-me muito em termos dos grandes gigantes eu acho que eles provavelmente se vão manter durante algum tempo começa a haver algumas tentativas alternativas para criar esta esta coesão o problema é que os grandes gigantes chegaram onde estão e vão ser é difícil destroná-los porquê? porque é que eu continuo a ser a estar no LinkedIn ou no Facebook porque é onde as pessoas estão eu pessoalmente utilizo muito esses canais para para fins profissionais para me manter em contato com a minha rede de trabalho mais do que com os amigos os amigos continuam a pegar no telefone mas para fins profissionais dá-me muito jeito nessas redes ora eu tenho consciência dos perigos e da forma como isso é usado para me vigiar até para moldar a informação que me chega por outro lado eu tenho consciência que também se calhar tenho alguma inteligência já e alguma sensibilidade para os temas para controlar e faço este balanço e este equilíbrio e mantenho-me lá porque me dá jeito aparecem alternativas de outras redes sociais as pessoas não estão lá não vale a pena não resolve vá lá o problema por isso eu acho que isto vai continuar durante alguns anos agora aquilo que eu acho é que a Europa tem um papel fundamental para desempenhar aqui porque é a única a única a única entidade que tem capacidade e dimensão para fazer peso para que as coisas mudem não é os Estados Unidos por todas as razões óbvias que vai fazer nada e não são os países asiáticos que vão fazer nada também por todas as razões óbvias portanto tem que ser a Europa a Europa ponto final é a única que tem algum peso alguma capacidade e alguma visão para conseguir mudar isto agora são coisas muito complicadas são máquinas muito pesadas e a coisa demora mais tempo do que gostaríamos por isso eu acho que isto ainda vai durar algum tempo acho que as coisas vão piorar antes de melhorar mas eu tenho muita esperança de que as coisas mudem mas pronto eu não consigo ser muito otimista relativamente a isto confesso tchau 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 Obrigado.